Um homem de 31 anos foi morto com vários tiros no bairro de Mandacaru, aqui na capital. A polícia agora está investigando o crime. Essa vítima estava aqui nessa região do posto. Tem um posto de combustível aqui que fica a cerca de 50 metros desse local. Ele foi abordado. Inicialmente, ele estava no ciclomotor. No momento que ele foi abordado, ele foi atingido por três disparos de arma de fogo. Dois atingiram a região das costas e um atingiu a lateral da cabeça. Então, ele ainda conseguiu realmente impor a tentativa de fuga, correu aqui por essa calçada. Mas chegando aqui de frente a essa metalúrgica, ele realmente caiu. E onde ficou realmente, pela gravidade dos ferimentos, chegou a região da cabeça e ele veio a óbito aqui no local. Não teve nem sequer tempo de ser atendido por equipe de socorro. Já em Campina Grande, um comerciante foi morto depois de reagir a um assalto. Foi no bairro das Malvinas. O crime foi registrado pelas câmeras de segurança. As imagens da câmera de segurança mostram o momento em que o assaltante chega à tapiocaria na antiga piramidal, nas Malvinas. Em Campina Grande, ele disfarça, pega o cardápio, conversa com os funcionários do estabelecimento comercial. Quando o local fica vazio, sem clientes, ele saca a arma e anuncia o assalto. O bandido junta os funcionários do local em um canto. O objetivo dele é roubar o estabelecimento. Mas o dono e o outro funcionário resistem e lutam contra o bandido. Ele atira. Do vídeo gravado por câmeras de segurança, é possível identificar pelo menos dois disparos. Um deles atinge o dono do comércio, que no meio da luta, cai morto. Na área do caixa, o bandido fugiu. Com as imagens, a polícia já conseguiu identificá-lo e investiga agora seu paradeiro. E ele foi preso já. Na delegacia, disse que não tinha a intenção de matar. Diego Alves, de 24 anos de idade, o Caverna, se entregou à polícia na manhã desta terça-feira. Ele é acusado de crime de latrocínio e confessou. Diego chegou à central de polícia acompanhado da mãe e da irmã. Não chegou a roubar nenhum valor não, porque no momento que ele tinha rendido uma das funcionárias e estava se dirigindo em direção ao caixa, ele foi surpreendido por os demais presentes. Ainda segundo o delegado, a polícia já dispõe de pistas do compasso de Diego. Infelizmente, ele não colaborou na identificação do sujeito, mas já temos alguns suspeitos e as diligências estão continuando em busca desse foragido. Durante o depoimento, o acusado reforçou que não tinha interesse em cometer o latrocínio. Alegou que não tinha intenção de matar o comerciante, de sequer efetuar disparos, que foi lá tão somente para se apropriar da quantia do caixa. Mas, como tudo é imprevisto, foi surpreendido com essa reação do comerciante e alegou que descarregou o revólver, que era um bulldog, tinha cinco munições, descarregou todas as cinco munições para tentar se desvencilhar e fugir. Vamos lá. 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 Vamos lá.